É por meio do braile que as pessoas com baixa visão e os deficientes visuais compreendem o mundo. E na data que é celebrado o Dia Nacional do Sistema Braile, nós viemos até o Instituto de Cegos, que fica na Zona Norte do Recife, onde é oferecido um curso gratuito de braile para essas pessoas. Rafaela chegou aqui no Instituto quando tinha 18 anos, mas só agora, com 24, é que começou a fazer aulas de braile. E foi a partir dessa decisão que um mundo novo se abriu. O braile, para mim, ele proporcionou autonomia, tanto na minha escrita como na minha leitura, e deu a liberdade de eu ser protagonista do meu próprio estudo. Rafael perdeu totalmente a visão quatro anos atrás, mas só agora que ele também decidiu começar as aulas de braile. Estou no início, mas eu sei que vai ser muito importante para o futuro, para eu poder ler um cardápio quando eu estiver no restaurante, ler uma embalagem de perfume. O braile é um sistema de códigos em alto relevo que representa todas as letras do alfabeto, números e símbolos aritméticos. No total, são 63 combinações diferentes que fazem com que as pessoas que têm baixa visão ou são completamente cegas compreendam o mundo. E aqui, no Instituto de Cegos, essas pessoas podem fazer o curso de braile gratuitamente. Esse curso tem o intuito de fazer com que as pessoas sejam inclusas tanto na escola como também futuramente no mercado de trabalho. Ele vai conseguir ler e escrever concluindo os seus estudos, concluindo a faculdade, fazendo cursos de pós-graduação e assim poder também entrar no mercado de trabalho. O curso é gratuito, é filantrópico, mantido aqui o Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz, que foi o fundador do Instituto, ele é mantido pela Santa Casa de Misericórdia. Uma das maiores barreiras encontradas por quem tem baixa visão ou é cego é a falta de recursos em braile nos estabelecimentos. E aqui no Instituto, há uma gráfica que faz impressão em braile para empresas que desejam se adequar à acessibilidade. As pessoas entram em contato conosco, as empresas, por exemplo, cardápio, que é por lei necessário ter o cardápio em braile. Então, o restaurante, a empresa entra em contato, fazemos o orçamento e preparamos o cardápio dele em braile.